Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos seguindo o guia Fazendo Amigos para Deus. O subtítulo é Alegria de Participar de Sua Missão. Então este guia vai nos orientar a estudar a Bíblia aqui, olhando testemunho, olhando evangelismo, como que os discípulos passaram às outras pessoas os ensinamentos de Jesus. Então esse é o contexto e a lição de hoje é a lição número 9, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Hoje está na moda, no universo coach, você ter uma postura conquistadora. Nos cursos de venda, fala que você precisa ter uma conversa conquistadora, conquistar o seu cliente. Mas o que será que a lição está nos trazendo de ter uma atitude conquistadora? Ora, essa atitude não é uma atitude de uma ideia humana de conquista, mas é a ideia divina de Jesus vir a este mundo para conquistar pessoas do Império das Trevas e trazê-las ao Reino da Luz. Então essa é a ideia, qual era a atitude de Jesus para com as pessoas que ele veio salvar? Imagine Jesus aí num grupo de WhatsApp, qual seria a postura dele? Jesus ia brigar muito naquele grupo, Jesus não ia falar nada, Jesus ia se retirar. Imagine Jesus se relacionando com os discípulos, será que Jesus colocava apelido, apelidos engraçados? Será que Jesus contava piada ali para os discípulos? Como que Jesus lidava com as pessoas no cotidiano, no dia a dia? Nós precisamos imaginar isso. Ao você ler a Bíblia, você tem que procurar ali, imaginar a face de Jesus, as suas feições, como ele falava, como eram aquelas palavras, o tom da voz, os seus gestos. E o Espírito Santo vai colocando na nossa mente o método de Cristo de tratar as pessoas. O Espírito Santo vai nos transformando à medida que nós contemplamos a imagem e semelhança de Cristo. Por isso, nós precisamos gastar pelo menos algum tempo no dia, meditando na vida e obra de Jesus, especialmente nas cenas finais. Então, ao entendermos a atitude de Jesus para com as pessoas a quem ele veio salvar, nós entendemos o que nós devemos fazer. Parte de domingo, receptividade ao Evangelho. Pergunta 1. Como a interação de Jesus com a Samaritana demonstra que muitos estão abertos ao Evangelho, mesmo em lugares inusitados? Jesus precisava ir para a Galiléia. Então, ele estava em Judá e a Galiléia ao norte. Só que no meio estava a província de Samaria. Normalmente os judeus davam a volta, né? Chegavam na Galiléia sem passar por Samaria. Jesus cortou reto, né? Jesus cortou reto em ti e acabou passando em Samaria. E lá ele encontrou uma mulher junto ao poço. E Jesus podia ter ficado lá nele, quieto, né? Por que eu vou conversar com a mulher? Depois vão ficar imaginando coisas de mim aqui. O que será que ela vai achar? Jesus não. Jesus criou uma situação. Jesus falou, mulher, me dê água para beber. E a mulher falou assim, ué, mas você é judeu? Por que você está me pedindo água? A mulher implicou com Jesus. Jesus falou, olha, se você soubesse quem fala, era você que me pedia água para beber. E a mulher, mas peraí, você me pede água para beber e você fala que tem água? Então, bebe da sua. Como é que é esse negócio? E ali, quando a mulher foi entrando na história, né? Jesus, ele fisgou. Jesus falou assim, olha, você não tem marido. Você já teve cinco e a pessoa que você tem não é o seu marido. Aquela mulher ficou desarmada. Ela foi na vila e chamou muitas pessoas e disse assim, olha, há um homem lá no posto de Jacó que sabe toda a minha vida, sabe tudo quanto eu tenho feito. E as pessoas vieram vê-lo. Vieram ver Jesus, né? Então, aquela pessoa era uma pessoa que você menos poderia imaginar que ela lhe seria útil no evangelismo. E Jesus conseguia ler essas coisas, Jesus conseguia enxergar oportunidades em terrenos não promissores. E todas as pessoas foram ouvir Jesus e Jesus ficou ali uns três dias. Agora, note o verso 42 do capítulo 4 de João. E diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Não é pelo que a mulher disse, não é pela situação. Eles agora, ao estarem em contato com Jesus, já sentiam que ele era o salvador do mundo. Agora, a pergunta 2 conta dos discípulos. Qual foi o resultado do ministério de Jesus em Samaria? Aí pode para ler, Atos 8, 4, 5 e 14. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o Cristo. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. A planta cresceu e estava frutificando, mas quem plantou a semente? Jesus. E essa semente foi plantada em um local que estava aterrarada, com irrigação montada, tudo preparadinho para receber aquela semente? Não, Jesus criou a circunstância, Jesus cavou aquela situação para depositar a semente em uma terra que não se mostrava fértil, não se mostrava bela à vista. Mas ele conseguiu e deu certo. Então, foi uma atitude conquistadora. Ele conquistou um terreno que não demonstrava vantagens para a conquista. Vamos agora ver como Jesus tratava as pessoas na parte de segunda-feira. O título é Mudança de Atitude. Será que eu tenho que mudar de atitude? Meu amigo, se você está fazendo a mesma coisa já há muito tempo e não está dando certo, então você tem que mudar de atitude. Porque se você fizer o mesmo, você vai obter os mesmos resultados. Então, se você está sendo um cristão da maneira que você acha correta há 20 anos e sua vida espiritual não progride, então você tem que mudar de atitude. Se você está há muitos anos dentro da igreja e você não levou uma pessoa aos pés de Cristo, então você tem que mudar de atitude. Você tem que ter uma atitude conquistadora. Leia Mateus 15, 21 e 28. Leia Marcos 14, 6 a 9. Esses textos descrevem duas mulheres em circunstâncias amplamente diferentes. O que está lá em Mateus 15, 21 a 28? Jesus estava passando em um lugar e uma mulher ficava pedindo, Jesus, Jesus, ouve meu caso. Aí os discípulos se encheram daquilo. E falaram assim, Senhor, manda essa mulher embora, que está enchendo a paciência aqui, ninguém mais aguenta ficar ouvindo essa mulher. E aí Jesus foi dar ouvidos à mulher. Ela falou, olha, eu tenho uma filha, por favor, me ajude. E aí quem sabe o que Jesus faz? Jesus faz um teste com essa mulher. Jesus queria mostrar aos discípulos a persistência e a fé daquela mulher. E Jesus faz qual teste? Minha senhora, eu fui enviado às ovelhas de Israel. Eu não fui enviado aos outros países. Você é da Síria, você não é do povo escolhido de Deus. Eu sou filho do Deus aqui de Israel. Eu fui enviado para as almas de Israel. Aquela mulher não discutiu com Jesus, Senhor, me ajuda. Ela não se intimidou. Ela foi persistente. E aí Jesus foi ainda mais duro. Jesus falou, olha, não é justo, não está certo você tirar a comida dos filhos e dar para os animais. Mas aquela mulher deu uma resposta inteligente e falou, mas muitas vezes, os animais comem a comida não porque eles é dada, mas porque na hora que os filhos estão comendo, eles desperdiçam e um pouco cai no chão. Os animais vão lá e comem. Então, essa mulher estava dizendo, eu sei que você foi enviado a Israel, mas dê uma oportunidade para mim. Eu insisto que o Senhor me ajude, mesmo que seja uma migalhinha. E Jesus falou, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feita como você quer. E ele despediu aquela mulher daquela maneira. Veja que coisa interessante. Jesus, ele não foi rude com aquela mulher, mas ele fez não somente um, mas dois testes para provar aquela fé. Agora, no outro caso, nós temos Maria ungindo os pés de Jesus e enxugando com os cabelos. E muitos na mesa começaram a reclamar daquela situação. Por que esse desperdício de dinheiro? Que negócio é esse? Essa mulher já tem um passado não muito do bom. E agora ela fica passando cabelo nos pés de Jesus. Que negócio é esse? Isso gerou um mal-estar. O que Jesus falou? Deixai-a. Onde a minha história for contada, a história dessa mulher será contada junto. Porque ela me ungiu enquanto eu ainda estou vivo. Muitas pessoas vão chorar por mim depois que eu morrer. Mas ela deu tudo o que ela tinha enquanto eu ainda estou vivo. Então, Jesus defendeu essa mulher, que era uma mulher mal vista pela sociedade. Era uma ex-prostituta. Então, a atitude conquistadora de Jesus nos dois casos. Não quer dizer que ele, na primeira vez que a mulher sírioferícia falou com ele, ele já atendeu ela. Não, ele testou quais eram as suas reais intenções. Ela podia ter ido embora, mas não, ela ficou ali persistindo. Essa outra aqui, que ficou toda tímida diante daquela situação, Jesus se interpôs e defendeu. Deixai-a. Então, considerando as duas histórias, aqui no rodapé de segunda, quais são os elementos essenciais a uma atitude positiva para conquistar pessoas para Cristo? Quais mudanças você precisa fazer em sua atitude, não apenas para o testemunho, mas para a vida em geral? Primeira coisa, meu amigo, nós precisamos ser sorridentes. Nós precisamos ser alegres, né? Seja o coração alegre, sempre alegre. É o hino 219 do nosso cenário. Não dá para a gente ficar carrancudo, brigado de mal com a vida. Às vezes passamos por uma dificuldade, estamos de luto, mas todo dia a pessoa está mal-humorada. Não dá para ser assim, ninguém vai se aproximar de você. Agora, cuidado para você não se tornar um brincalhão, extrovertido também. E a ficar alimentando a frivolidade. Aí você vai pregar, quer conquistar as pessoas, começa a contar piada, brincar. Muito cuidado na hora do evangelismo ao contar piada, porque às vezes a gente acaba ofendendo alguém. Certa vez, um pastor foi fazer uma piada de mulheres acima do peso no púlpito e uma irmã ficou. Eu visitei depois essa pessoa e imagino que o pastor não fez por querer, mas ela ficou muito chateada. E esse é o problema de nós brincarmos demais. Nós acabamos ofendendo sem querer. Às vezes a pessoa nem entende que é uma brincadeira. Então, ao passo que você precisa ser alegre, você deve ter cuidado com o outro extremo, que é a frivolidade, é você ser muito brincalhão. Outra coisa, chame as pessoas pelo nome. Não fique colocando apelido. Ah, esse é o cabeção, aquele é o baixinho, aquele é o gordinho, aquele é o magrelo. E a gente fica colocando apelidos e muitas vezes com traços da fisionomia que não são muito parecidos com aqueles traços que Deus dotou Adão no Éden. E talvez você fale assim, ah, falando de tal, não liga, é meu amigo. Pode até não ligar. Alguns ligam e não falam nada. Mas tem outros que podem até não se importar. Mas eles preferem o nome porque acham o nome bonito, o nome importante. Afinal de contas, foi o nome dado pelos pais. Então, é uma série de atitudes que nós temos que ter cuidado. Agora, se você não dá carona para as pessoas, você não participa do mutirão do bairro, você não cumprimenta as pessoas na rua e você não faz por onde, aí no dia do Impacto Esperança, você quer lá dar um livro, ó, aqui, tá um livrinho, né, tudo bem, meu amigo, etc. Mas nós devemos ter uma atitude conquistadora o ano inteiro, ser amigos, né, ser parceiros, ouvir com atenção, né. E eu posso falar um pouco mais sobre isso na parte de terça-feira. Outra coisa muito importante aqui, a gente não pode ficar falando mal das pessoas. Porque se você fala mal dos outros para um terceiro, aquele terceiro passa a não confiar em você. Porque se você fala mal dos outros para ele, a pessoa começa a suspeitar que você vai falar mal dele para os outros. Você está entendendo? Costuma, quem vem falar mal dos outros para você, às vezes pode falar mal de você para os outros. Por isso que não é bom nem ouvir a conversa alheia, a fofoca, né, ficar diminuindo as outras pessoas. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Jesus não tinha essa atitude. Porque as pessoas querem confiar em você. Se você é brincalhão, se você faz piada com tudo, se você vai pregar e está contando piada ali na frente, as pessoas podem ter a rir, gostar muito de você, gostar de passear com você, de você estar na turma. Mas quando elas têm um problema e elas querem um aconselhamento, elas não vão procurar você. Elas vão procurar a outra pessoa que é mais séria. Elas vão procurar o outro que é mais circunspecto, que é mais sóbrio. Porque ela pensa, fulano de tal é muito bom, mas é para brincadeira, ele não é aquela pessoa boa para me dar o conselho. Eu estou com a dúvida bíblica aqui, eu quero abrir o meu coração. Se eu abrir o coração para ele, ele vai fazer uma piada naquela hora e vai rir do meu problema. Então as pessoas ficam com receio. Então é uma série de atitudes que nós temos que ter, não apenas para conquistar as pessoas por reino de Cristo, mas para vivermos bem em sociedade. Terça-feira, apresentando a verdade com amor. Evidentemente, podemos ser pessoas agradáveis e divertidas, mas Deus nos chama para ser mais do que isso. Somente a amizade não levará pessoas a Cristo. Temos que ser amigos? Temos. E é muito dito ali, olha, você tem que fazer amigos, porque as pessoas vêm para a igreja por amizade, é verdade, mas elas também não ficam na igreja só por amizade, não. Elas têm que criar raiz na igreja. E elas criam raízes na igreja ao conhecer a verdade. Porque quando elas vêm para a igreja por causa de amigos, uma vez que aqueles amigos ali mudam da igreja, morrem, sei lá o que acontece, e ela faça outros amigos, ela vai para outros ambientes. Porque o que prendia ela na igreja era as amizades. As amizades não estão mais ali, ela não criou raízes. Então, a amizade é importante, é, mas não é apenas isso, ela precisa se enraizar na verdade. E saber, eu estou aqui por causa da verdade. O apóstolo Paulo buscava o bem nas pessoas em oposição ao mal. Muitas pessoas só olham o mal nos outros. Nós temos que procurar o melhor que elas possuem. Leia 2 Tessalonicenses 1, 1 a 4, liste os elogios específicos que Paulo fez. Eu anotei aqui. A fé deles estava crescendo, mútuo amor uns pelos outros, constância na fé. Não era aquela coisa assim, ah, eu estou desanimado, olho pela minha vida espiritual, eu não leio mais a Bíblia. Não, agora vamos fazer vigília. Não, eles tinham constância na fé. Estavam firmes ali, perseverantes, ok? Suportando bem a tribulação. Houve questões a serem trabalhadas ali em 2 Tessalonicenses? Houve, mas Paulo notou. Eles possuem essas qualidades boas. Paulo procurava o que era positivo. Aqui tem um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 9. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde há apenas uma. Querido amigo, aquelas coisas que eu falei de não pôr apelido, de não fazer fofoca, de não ficar reclamando. Às vezes no trabalho a gente está ali, quase iniciando uma rebelião contra o patrão. A gente não pode ter esse tipo de atitude, ficar diminuindo as pessoas. Às vezes nós, como líderes dos jovens, líderes dos adolescentes, professores, desbravadores, nós não podemos ficar de algum modo diminuindo os jovens, colocando apelidos, porque vocês não conseguem isso, vocês não fazem aquilo, porque isso vai indispondo a pessoa. Pais não podem falar que seu filho é burro, você não consegue, você não presta. Nós não podemos ficar diminuindo as pessoas. Nós não podemos ficar numa conversa só falando da gente, olha, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui é meu, isso aqui é meu carro, isso aqui é a casa que eu fiz. Aí você vai fazer uma visita missionária, vai lá na casa daquela pessoa, e você só fala de você. Olha, quando eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, foi muito legal, olha, você sabe que lá nos Estados Unidos é assim, olha, lá nos Estados Unidos é igual aqui no Brasil, aí no Brasil é muito ruim, aí você vai ficando, e aí aquela pessoa quer contar uma coisa, ela começa a contar, e aí você começa a contar outra história sua. Nós temos que ouvir as pessoas, as pessoas estão mais interessadas no que elas têm para dizer do que naquilo que você ou eu temos para dizer. e quando, às vezes, nós sentamos ao lado de alguém e ela conversa, ela conta, conta um monte de histórias e você ouve, aquela pessoa depois vai ter uma impressão, puxa, fulano de tal é uma companhia tão boa, porque você ouviu, você foi companheiro. Então, são uma série de coisas para nós termos uma atitude conquistadora. lembre-se do forte, que nós vimos na semana passada, família, ocupação, religião. Faça as perguntas, depois, porque você vai fazer as perguntas para a pessoa falar dela, você entendeu? Você fala o quê? Você fala perguntando sobre os outros, todo mundo quer falar sobre si. Ah, como é que é a sua família? Deixa ela falar. Como é que é a sua ocupação? Deixa ela falar. E igreja? Deixa ela falar. Aí depois você dá o seu testemunho no final. Ok? Agora, quarta-feira, o fundamento da aceitação. Leia Romanos e Efésios, como você descreveria o fundamento de toda a aceitação? Qual é a essência de uma atitude de aceitação? E aqui eu respondi, acolher uns aos outros, que é o texto de Romanos, e o texto de Efésios diz para sermos bondosos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros. Ok, Tiago, isso é muito bonito, é assim mesmo. Agora, isso é a teoria. Na prática, como que isso aqui deve funcionar, principalmente em casos sensíveis? Vamos imaginar casos de pecados graves, transgressões dos mandamentos, homicídio, roubo, prostituição. Como é que nós vamos trabalhar esses casos na igreja? A igreja aceita a prostituta? A igreja aceita homossexual? Claro que aceita. Qualquer pecador pode chegar na igreja adventista, participar de toda a reunião, participar da escola sabatina, participar do culto divino, ele pode participar dos departamentos, como aventureiros, dos desbravadores, ministério da mulher, ADRA, ele pode participar do ministério pessoal, do que eu estou lembrando agora. Ele pode participar do estudo da lição na classe, ele pode cantar, ele pode, quem sabe, até fazer uma oração na escola sabatina. Agora, ele não vai ser chamado para pregar. Por quê? Porque para você pregar é preciso ser membro. E para ser membro, você precisa estar de acordo com aquela associação. Para que você vai querer ser membro de uma associação que você não concorda? Você está entendendo? Para você entrar na igreja, você tem que concordar, porque a igreja já existia antes de você. A igreja tem um manual, tem um hall de regras, e aí fala, olha, você quer participar da igreja? As regras da igreja são essas aqui, nós acreditamos nisso, 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 nós entendemos a Bíblia assim, você vai fazer uma profissão de fé, é isso mesmo que você quer? Eu quero. Aí ele vai participar, aí ele se conforma com aquilo ali. E aí ele vai poder, né, votar e ser votado. Ele vai ter alguns privilégios, né, que são os privilégios de membro. Mas, como não membro, ele pode muitas coisas. Então, quero dizer que a igreja aceita homossexual, prostituta, aceita qualquer pecador. Se ele quiser ser membro, aí ele tem que se conformar, né, e concordar com as regras dessa comunidade. Tiago, mas Jesus não morreu por nós, e nós somos todos pecadores, então pra que que algumas pessoas podem ser membro de igreja, outras não podem? Querido amigo, esse é um raciocínio que ele não é um raciocínio muito lógico, né, quando lemos o Evangelho, essas coisas não decorrem dos Evangelhos. Sabe por quê? O que Jesus falou lá pra mulher pecadora em João 8, 10? diz, ó, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Agora, por que que Jesus falou isso pra aquela mulher? Por que que Jesus falou, quem não tem pecado, lance a primeira pedra? Porque tava tudo errado ali. Cadê o homem que estava cometendo ato de adultério? Já parou pra prestar atenção? Essa mulher foi pega em adultério. Sozinha? Com quem que foi? Então, já estava ali uma transgressão da lei, uma questão política. Aquilo ali já estava sendo, né, arranjado, montado, criado para incriminar a mulher, a pobre da mulher, né, mas o objetivo era pegar Jesus em alguma falha. E era uma violação da lei judaica a comunidade entrar com a ação de adultério. Sabe quem tinha que entrar com a ação, né, quem tinha que fazer a denúncia? O marido. E se o marido não quisesse fazer isso? Se o marido quisesse aceitar a esposa que adulterou? Problema do marido. Se o marido perdoou, ninguém tem nada com isso, né. Agora, a comunidade pede o apedrejamento daquela mulher, não leva junto a pessoa que estava cometendo adultério com ela, e elas acusam a mulher perante Jesus, né, e o marido, a prerrogativa dessa denúncia era do marido, não da comunidade. Então estava tudo errado. Aí Jesus falou assim, olha, se vocês não têm pecado, atirem a primeira perna, porque vocês não estão cumprindo a lei. E aí Jesus fala o que para aquela mulher? Eu também não te condeno, né. Eu vou morrer por você, pode viver, pode tranquilo fazer o que você está fazendo. Não. Jesus disse assim, vá e não peques mais. E agora você começa a entender que o problema do ser humano não é o pecado. O problema do ser humano é a rejeição de Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se for a questão de pecado, nós vamos todos morrer, mas ninguém vai ser condenado por causa do pecado. vai ser condenado porque a luz veio para essa pessoa e ela amou mais as trevas do que a luz. Ela recusou mudar de vida. Ela recusou mudar de atitude. Ah, Jesus andava com as prostitutas, os publicanos, os pecadores, justamente. Ele andava participando dessas atividades com esses pecadores? Não. Porque Jesus disse que ele veio chamar pecadores para o quê? Para o arrependimento. Jesus ia ali andar com os pecadores dizendo para eles vá e não peques mais. Eu aceito você do jeito que você é, mas a partir de agora se você me aceitar, você vai mudar de vida. Ali você vai ter todos os seus pecados pagos e agora você vai viver a santificação. Então é essa a ideia e muitas pessoas querem confundir a justificação pela fé com licença para pecar. Mas na verdade, quando Jesus nos perdoa, ele nos dá oportunidade para aceitar. Então a questão é o seguinte, a pessoa está cheia de pecado, está desempregado, está com a família toda bagunçada, um filho com pais e mães diferentes, está aquela coisa, né? Vamos acolher. Acolher para quê? Para que os velhos hábitos continuem? Não. Acolher e convidar a pessoa para a conversão, para o arrependimento. Essa que é a ideia. Você aceita, ah, mas e se a pessoa cair? Aí você perdoa e fala, olha minha amiga, eu vou te dar perdão. Vamos começar de novo? Agora tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem viver a vida do pecado. Tem pessoas que veem a luz e rejeitam a luz. Elas preferem ficar nas trevas. Aí meu amigo, é um caso que Deus vai ter que resolver. Aí é trabalho do Espírito Santo. O seu papel é o quê? Se a pessoa pedir, nós precisamos perdoar e aceitar. Tudo bem? E se ela pecar de novo? Se ela pedir perdão, eu aceito de novo. Porque quantas vezes nós também falhamos e pedimos o perdão para Jesus, ok? Mas a pessoa tem querer. E esse querer envolve humilhar. Aí muitas vezes acontece que a pessoa cometeu um pecado, você deu uma chance, deu duas, e aí ela vai na terceira vez e você chama a atenção dela. Você fala, meu amigo, eu trouxe você aqui para minha casa, eu estou te dando uma chance para você mudar de vida. Aí a pessoa se ofende. que não sei o quê, falou comigo. Olha, se se ofendeu, não se arrependeu. Porque quem tem arrependimento sente tristeza pelo pecado. E aí você vai falar a verdade para ela com amor, que é a parte aqui de quinta-feira. Olha, minha filha, aconteceu isso, não é para acontecer. Eu estou te dando essas oportunidades para isso e aquilo, eu estou pagando a faculdade, eu estou pagando isso para você, eu estou te bancando. Sabe, você vai falando para muitos pais, estão falando para os filhos que estão ali longe de casa estudando, pais se sacrificando. Aí ele chama a atenção do filho, o filho se revolta, não tem arrependimento, não queima o dar de vida, né? É um pecador que está sendo chamado para o arrependimento, mas ele não quer, ele quer continuar na velha vida. Então, existem esses dois casos. Jesus chamava pecadores ao arrependimento. A lição destaca aqui, a atitude de Jesus não foi, faça o que quiser, está tudo bem, eu ainda aceito você. Não. Em vez disso, a atitude de Jesus é, não importa o que você tenha feito, eu estou disposto a perdoá-lo e a conceder-lhe poder para mudar de vida. É possível obter a vitória, meu amigo. Ah, eu falhei, não tem problema, eu morri por você. Ah, mas, e agora? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam estentados, além das suas forças. o problema não estar nas trevas, o problema é amar mais as trevas do que a luz. Quinta-feira, equilíbrio entre a verdade e o amor. E eu gostaria de comentar essa palavra equilíbrio, não devemos estar nem um extremo nem outro, devemos ser equilibrados. Você já ouviu essa frase? Quantos já ouviram que nós temos que ter o equilíbrio, não é só a graça, é a lei a graça? O problema é em como você entende equilíbrio. Esse equilíbrio tem duas acepções, básicas aí. Uma é o equilíbrio da balança, você já viu aquela balança de pêndulo? Tem um meio aqui equilibrando, equilibrando, equi igual, libra a balança. Então, equilibra quando os dois pratos da balança se equilibram, nenhuma você tem o peso como referência e na outra você põe um saco de feijão, aí você tira um pouco de feijão, vai tirando, aí quando os pratos equilibram você sabe que tem aqui a mesma quantidade que nesse prato daqui. Equilíbrio. E muitos imaginam que o equilíbrio bíblico é como essa balança, né? Então, qual que é o extremo em relação à bebida? Alcoolismo. Qual que é o outro extremo? Nunca beber. Então, qual que é o equilíbrio em relação à bebida? Beber socialmente. Eu bebo um pouquinho, né? E eu não vou me embriagar, mas eu também não vou ser uma pessoa que nunca bebe, de vez em quando, ali socialmente, com os amigos, né? Eu não posso deixar de participar. Peraí, esse equilíbrio não é bíblico. Equilíbrio não é o meio termo entre dois extremos. Cuidado, então, nós não vamos adotar um meio termo entre a verdade e o amor. A verdade é essa, mas eu vou vir um pouquinho aqui. O amor é esse, mas eu também não vou amar tanto, eu nem vou falar muito a verdade, nem vou amar tanto, né? Um pouquinho ali, não. Não é esse o nosso conceito de equilíbrio. O nosso conceito de equilíbrio é o conceito do equilibrista. Você já viu aquela linha que às vezes está em um local alto entre dois prédios e uma pessoa vai andando ali em cima daquela linha. Não põe o pé para um lado porque senão ele cai e nem para o outro lado porque ele cai. A segurança dele é estar em cima ali equilibrado, às vezes segurando uma vara, né? De um lado um peso, de um lado de outro e ele vai segurando ali equilibrando e essa é a nossa ideia de equilíbrio. Na linha que é o centro da vontade de Deus segurando ao mesmo tempo a lei e a graça, a verdade e o amor. Então, como que é isso aqui? Jesus não deixou de apresentar a verdade por causa do amor, pois isso não seria amor. Você já ouviu aquela frase assim? Nada é errado se te faz feliz. Ah, pessoal, eu estou preocupado. Nada é errado se te faz feliz. Você aqui está segurando um trauma da sua infância e esse trauma está vindo hoje. nós não podemos refrear as emoções porque nós não fomos criados para segurar as emoções. Se as tuas emoções estão pedindo, faça. Se as tuas paixões estão clamando, faça. E aí a pessoa se envolve com vários relacionamentos amorosos, come qualquer coisa, vive qualquer vida porque ela não pode se refrear porque nada que erra... Se alguma coisa... Nada é errado se te faz feliz. Só faltou colocar no final. Assinado Satanás, seu amigo Lúcifer. Meu amigo, essa não pode ser uma ideia. Porque quem ama, corrige. Um pai que ama um filho, ele deixa o filho... Não, eu amo o filho. Coitado, eu não posso dizer não para o meu filho. Eu tenho que dar tudo que ele pede. Eu tenho que fazer todos os caprichos, todas as vontades. Eu tenho que ser um capacho do meu filho. Não é essa a ideia. Um pai que ama o filho, ele dá, mas ele corrige. Ele fala a verdade, ele ama, mas ele também disciplina. Um pai que ama o filho não vai deixar o filho só porque o filho quer usar droga, beber, sair. a criança de 8, 10 anos fazer todas essas coisas. Mesmo quando cresce, esse pai tem que ficar demonstrando o filho. Logo, nós vemos que amor não está em oposição à disciplina. às vezes a criança faz uma má ação e é preciso, em alguns casos, corrigir com a vara para ela compreender a gravidade daquilo ali, principalmente na mais tenra idade. Quando é maior a gente trabalha com a conversa, mas quando ela não entende, a vara é utilizada porque ela pode não entender as palavras, mas ela entende a dor. Tudo bem? Você vai disciplinar com amor. O que mais temos aqui nessa lição? Em outras palavras, você precisa saber em quem crê, por qual razão crê e ser capaz de explicar aos outros. Vamos falar um pouco aqui de ambiente de trabalho. A pessoa, às vezes, está lá na escola, em algum ambiente comum e surge um assunto religioso. Qual deve ser a sua atitude, já que você crê que tem a verdade bíblica? Vamos imaginar que surge o assunto do dia de guarda, né? E aí você ouve uns colegas falando, olha, vamos comigo na igreja domingo? E algumas pessoas, algumas pessoas fazem assim, olha, o domingo não é o dia de guarda segundo a Bíblia, isso aí está errado, isso é uma mentira, né? E às vezes, quando tem um descrente, né, no momento de trabalho, tem ali um crente que está martelando a cabeça desse descrente, ó, você vai se perder, você vai para o fogo, viu? Qual deve ser a nossa atitude diante dessas situações? Meu querido amigo, eu quero lhe dar aqui algumas diretrizes para você refletir e tentar praticar. Se lhe convir falar, aí você fala, mas você tem que respeitar o que os outros acreditam. Então, surgiu o assunto, um outro amigo convidando para ir à igreja ao domingo e você guarda o sábado. Você acha que você tem que se meter naquele momento e falar? Talvez não, mas talvez surge alguém lá que nem é cristão e pergunta, olha, por que vocês guardam domingo? Aí as pessoas falam, ó, nós guardamos domingo por essa e essa razão, né? Aí você olha, eu poderia participar também? Eu penso um pouco diferente, né? Eu interpreto a Bíblia aqui de outra maneira e eu entendo que o sábado bíblico ali do Antigo Testamento, ele ainda está em vigor. Você apresentou a sua opinião. Claro que você crê que é a verdade, mas o outro também crê que a opinião dele é a verdade. E o Espírito Santo trabalha no coração, quem quiser vai te perguntar, vai buscar essa verdade e você precisa ter isso na ponta da língua para falar se alguém lhe perguntasse por que você é cristão, como você responderia e por quê? Ora, eu avaliei os sistemas, as cosmologias que existem e concluí que o cristianismo é o mais consistente. Essa é a minha resposta. Dez segundos. Você sempre tem dez segundos para dar as respostas. Então é bom você já anotar e trabalhar essas respostas. Por exemplo, você pode falar o judaísmo, islamismo, espiritismo, as religiões orientais, panteísmo, e eu fico com o cristianismo, tenho o ateísmo também. Agora, muitas vezes existe o diálogo entre cristão e não cristão. E eu tenho várias experiências assim. A pessoa me pergunta, Tiago, por que você guarda o sábado? E eu respondo assim, olha, eu creio que a Bíblia é um livro sagrado. E a Bíblia diz que a gente deve guardar o sábado porque Deus pediu. Então é por isso que eu guardo o sábado. Aí outro dia a pessoa me perguntou, mas e isso? Olha, eu não como isso porque a Bíblia me diz que essas carnes são imundas, etc, etc. Aí outro dia, não, eu entendo que a Bíblia... E aquela pessoa me falou assim, peraí, quer dizer então que tudo que você faz tem que estar na Bíblia? Eu falei, é justamente isso, tudo que a gente faz tem que estar baseado na Bíblia. Então, meu amigo, nós temos que dar chances, nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Errou e ela pediu, perdoa, dá a chance de novo, vamos trabalhar de novo. Nossa questão aqui não é falar, não, eu já te dei chance. Não, não, Jesus falou que é para perdoar setenta vezes sete. Ou seja, isso quer dizer de modo infinito, se a pessoa está arrependida, triste pelo que fez e está te pedindo oportunidade, quem somos nós para negar essa oportunidade? Muitas vezes, os pais que têm filhos, eles, às vezes, corrigem os filhos, deram duas ou três chances, eles vão lá, aplicam um castigo e, às vezes, eu tenho filhos, eu penso assim, mas, Senhor, eu, às vezes, vejo as minhas próprias faltas nos meus filhos e eu estou sendo muito mais duro com eles do que o Senhor é comigo. Duro no sentido de não querer perdoar, de não querer dar mais chances. Meus amigos, se a pessoa está querendo mudar de vida e pede o perdão, quem somos nós para negar? Se ela está triste pelo pecado, ela quer viver terem novidade de vida, quem somos nós para não aceitá-la? Temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e receber essa pessoa novamente e trabalhar com ela se ela também quiser, ok? Se ela não quiser, não podemos forçar. Aqui, leia 1 Pedro 3,15, diz que nós devemos sempre estar preparados para dar razão na nossa fé. Leia 2 Timóteo 4,2, pregue a palavra, insta, quer tempo, fora de tempo. Então, o que nós vamos falar para as pessoas? A palavra, a Bíblia. Nós também temos como Cristo ali junto ao posto de Jacó cavar algumas situações para falar a palavra. Aí você vai para a igreja, ah, tem visita hoje na igreja, o que eu vou pregar? Eu tinha programado pregar uma coisa aqui. É só falar direitinho, explicar, existe essa visão, etc. Quem quiser, estude com as pessoas da igreja e ninguém vai ficar preocupado em espantar a visita, não. Meu querido amigo, veja só, no período que a igreja mais cresceu, você sabe qual foi? O período que o cristianismo mais se expandiu foi quando se matava cristão em praça pública, foi quando se queimavam crianças, mulheres, era quando se fazia toda espécie de atrocidade com os cristãos no Coliseu que o cristianismo crescia. Aquela igreja estava cheia de visitas sempre e aquelas visitas sabiam, se chegar um soldado aqui eu posso até ser confundido com um cristão. Agora, elas não tinham medo, elas sabiam dos perigos e mesmo assim decidiam se batizar. Ficavam estudando três anos participando do que era chamado de carta ecumenato para que a igreja visse que elas eram pessoas confiáveis para que elas também entrassem na irmandade. E a igreja cresceu. O sangue dos cristãos era como a semente. Então, as pessoas não estão preocupadas com o que você fala, elas só querem saber se aquilo é ou não é verdade. Quem está buscando a verdade não se importa, ele quer ouvir a verdade e se você não disser a verdade para aquelas pessoas e elas morrerem, elas vão pôr a culpa em você, você nunca me contou. Já pensou que você descobre que alguém da sua família está com câncer e você vai lá e esconde os exames? Meu filho, o que o médico falou? Não, o médico falou que o senhor não tem nada. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos falar a verdade com as pessoas. Meu querido amigo, lembre-se dos primeiros cristãos, lembre-se dos mártires, nós temos um outro extremo que é as pessoas acharem que a igreja está errada, que a igreja não aceita ninguém, que a igreja não ama, mas nós perguntamos, essas pessoas amam a igreja, essas pessoas amam a verdade da igreja, a igreja deve dar chance para todos, mediante as normas da Bíblia e da igreja. Agora, as pessoas também têm que querer a verdade da igreja, a verdade de Jesus. Tudo bem? Por isso que esse canal aqui ele chama Adventismo Vivo, porque nós estamos proclamando uma verdade e se você quer saber a verdade, eu tenho certeza que você vai querer estudar a Bíblia conosco. Mas nós precisamos ter uma atitude de amor, de aceitação para com as pessoas, mas também não ter medo das consequências, ou se não, teremos que pedir perdão para os mártires. Como que eles não suportaram? Foram esbofeteados, foram espancados, foram queimados, mas estavam ali firmes sustentando a verdade em Jesus. As pessoas precisam de amor, compreensão e misericórdia. Nós precisamos estar abertos para isso, mas também com amor, com carinho, precisamos lhes explicar qual é a verdade. Que Deus te abençoe. que Deus te abençoe. que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto